E aí, Redpovo, estamos de volta e dessa vez uma notícia assim, triste, né, complicada aqui. Eu acabei de ser taxado, já fiz o pagamento, mas quero mostrar pra vocês porque é um produto que pela primeira vez acontece, né, acontece esse tipo de coisa que é com memória RAM. Pessoal, a memória RAM em questão é essa memória aqui que eu achei bem interessante, eu fiquei muito curioso de vela de perto, né. Ela tem um design bem bonito, tem um dissipador de calor e tem esse sistema ARGB aqui, ou RGB, a gente aqui tá marcando RGB, mas eu acho que deve ser ARGB, a gente não sei se tem o controle sobre as luzes. Mas enfim, com a promoção, aqui tem várias opções aqui, né, de módulo de 8GB e tem essa opção aqui de 3200, como nós estamos tentando fazer a montagem do novo computador e apareceu a promoção. Então, veja que o preço normal hoje, né, na gravação aqui do vídeo, ele tá por 374 reais e apareceu pra mim com todos os descontos por 254, parecia ser uma ótima pedida. Porém, logo essa pedida foi tomada por essa situação aqui. Olha só a taxa aqui, deixa eu mostrar pra vocês os arquivos. Essa empresa, quando você compra lá no Choice, quando vem essas promoções assim, de coisas que já estão diretamente no AliExpress, ou são vendedores que já estão conectados com o AliExpress, geralmente a declaração é do valor completo, tá pessoal. Então assim, saiu até um pouco mais barato, vocês vão ver aqui, 250 e pouco, né, da declaração. Mas provavelmente ou eles declararam frete ou o próprio Correios colocou um frete de 24 reais aqui, que se vocês analisarem vai dar praticamente o valor que eu paguei aqui nas memórias. Tá vendo? 254,22. E aqui se a gente somar aqui o 233 mais o 24 vai pra 257,30. Ficou um pouquinho maior, talvez por causa da oscilação do dólar no dia. Então eles meteram 60%, por sorte não paguei os 15 reais do espaço postal e também não apareceu aqui o ICMS. Então assim, não é uma boa coisa, mas ficou aquela coisa, né, se eu tivesse comprado uma aqui no Brasil, talvez tivesse ficado um pouco próximo do valor. Então é bom vocês ficarem espertos, que mesmo com o valor um pouco acima, memórias RAM, por ser pacote pequeno, dificilmente se taxava até uns dias atrás. Então, caso você esteja fazendo compras de memória RAM e você estiver fazendo compra de memória RAM nesse nível, onde DR5 são preços maiores. Nesse caso aqui que são duas de 16GB, o preço é um pouquinho maior mesmo, é muito difícil adquirir isso abaixo de 50 dólares. Então, infelizmente, corre esse risco, né. O que eu poderia ter feito é ter tentado comprar separadamente, talvez saísse mais barato. Mas não sei, igual aqui, vocês podem ver que nem tem a opção, já é o parzinho para fazer Dual Chain. E é isso aí, pessoal. Agora é pagar, esperar chegar e a gente fazer o unboxing junto com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.